... produtos tão magníficos que restaurantes como esse podem servir pra você. Eu digo Pet La Frida. O bife que é servido no Mineta e na maioria dos grandes restaurantes de Nova York vem do La Frida Carnes, do outro lado do Rio, em Nova Jersey. A noite inteira, os artesãos cortam, moem e cuidam da carne que vai ser enviada daqui e vai aparecer amanhã nas mesas de 700 ótimos restaurantes de Nova York. O que eles estão fazendo agora é organizar os pedidos que os chefes dos restaurantes fizeram. Eles fazem isso entre meia-noite e amanhã de manhã. Pet La Frida é da terceira geração da família La Frida a gerenciar essa operação. Uau! Seu avô abriu esse negócio em uma sobreloja em 1922. Desde então, a TEC cresceu um pouco. Essa é a parte das caixas. Nós temos meio milhão de quilos de produtos pra hora que você precisar. Mas o que eu realmente quero fazer é trabalhar de verdade e ver o que acontece nesse braço da indústria culinária e aprender tudo o que posso sobre carne. E isso é o que realmente coloca o La Frida em destaque no mapa culinário. Criar misturas de hambúrgueres customizados para os restaurantes, combinando diferentes cortes de carne para diferentes clientes. E tudo começa com caras como Anthony Rios, jogando grandes pedaços de carne no processador. Vamos usar o peito. Tá. É a parte mais gordurosa da carne. É com isso que se faz o hambúrguer. Certo. Hambúrguer, entendeu? Sem a gordura não tem hambúrguer. Só tem carne no meio. Claro, com certeza. Gordura é sabor. É isso aí. É assim que a gente faz. Essa máquina é demais. Grandes pedaços de carne e ela está mastigando eles. O processador literalmente rasga a carne em pedaços. Esse é o passo 1. Esse é o passo 2. Para esse processo, nós vamos colocar aqui. Isso. Tá, já viu o espaço. E você borra. Ela fecha do lado esquerdo. O moedor não corta a carne no formato que você vê na loja. Sai em um longo fio fino. Açougueiros chamam de efeito macarrão. São como fios de carne. E dá para ver os diferentes músculos e as cores diferentes. Se você olhar direito, tem diferentes tipos de carne. Músculos, tecido, tudo muito junto. É fantástico. Quer tentar? Com certeza. Muito bom. Tá bom, Atani. Moemos nessa máquina para poder embalar, não é isso? É isso aí. E tem um jeito certo de fazer isso. E tem meu jeito. Vamos embora, Atani. Vamos embora, cara. Anda logo, anda logo com isso. O sol hoje tem 10 toneladas. É verdade? Isso é que... Isso é verdade. Você me assustou. Eu errei. Coloca isso no saco. Apesar de ser um desafio... Muito bom. Esse não é o trabalho mais duro da noite. Você foi muito bem dessa vez. Meu caminho para essa tarefa me leva através do Valhalla da Carne. O hall da fama do bife de Nova York. Essa é a sala da carne seca. Tá sentindo o cheirinho? É, pode crer. Estou sentindo o cheiro de 3 mil pedaços de carne da mais alta qualidade que você pode encontrar. Você não tem ideia do atrativo, e quero dizer em todos os sentidos da palavra, esse cheiro. Esse processo seca a carne deixando ela pendurada e perdendo sua umidade. Duas semanas, 6 semanas, talvez até 10 semanas. Não estraga porque ventiladores e desumificadores retiram a umidade do ar. Mas a textura é mais macia e o sabor mais intenso. A carne começou a se decompor sem apodrecer. E esse é o processo. Isso é importante. Certo. Os melhores chefes de Nova York reservam cortes específicos de carne enquanto eles ainda estão nessa sala e Pat retira o pedido do chefe quando sabe que já está pronto, de acordo com suas especificações. Um jogo de apostas altas sem marchas para erro. Mas Pat está disposto a arriscar me dando a chance de transformar um desses lombos com osso em bife. O objetivo aqui é preparar esse imenso pedaço de carne para que o chefe do restaurante possa cortar em porções. Trabalho número 1, retirar o osso dorsal. Repare a técnica de empurrar sem deixar os dedos na linha de fogo. Repare também a precisão. Tudo osso sem carne. Então vamos passar a serra bem aqui, não é isso? Exato. E se for mais à frente vai cortar os bifes do cliente. Só bastante para retirar o osso. Olha, nós vamos gravar todos os erros que você cometeu e vamos te mandar a conta depois. Fantástico. Não tem problema. Então vamos voltar lá para a serra. Nós só vamos deixar a mão nesse botão e se eu vir alguma coisa de que eu não goste, eu vou desligar, tá bom? Ótimo. Eu vou colocar para você. Tá bom. Tá bom? Ótimo, é isso aí, com a mão direita, é isso mesmo, tá indo bem. Perfeito. Mas os outros ossos têm que ser retirados com a mão. O açougueiro-chefe de pet, Willy Farfan, faz esse trabalho há 20 anos e deixa claro. Ô, Willy, a nossa é pra gente, desossa. Não consigo enfiar aqui, filho d'água. Precisa de mais três desses, tá? Não. Está apontando para o seu dedo e eu não gosto disso. Agora sim, muito bom, bravo. Agora eu quero que você tire o resto dos ossos. Tá. Isso aí, pronto. Ah, eu só levei uns nove ou dez minutos. É, esse pedido é de 44 pedaços. Na minha velocidade, isso levaria mais de oito horas de trabalho. Na velocidade do Willy, os 44 pedaços são feitos em uns 90 minutos. E é isso que vai para o prato de alguém amanhã. Mas os fãs mais ávidos de carne não precisam esperar tanto. Com uma carne de alta qualidade como essa, é seguro e delicioso comê-la crua. Hum, não tem nada igual a um boi alimentado com um capim. Isso vem direto do Kansas e de Kentucky. Isso é muito bom. 100% Angus Negro. É fantástico, mineral. Eu digo para as pessoas que têm gosto de pedra de rio. É uma carne boa de verdade. E você pensa, pedras de rio, grama e água de lago. Tá aí uma boa analogia. O bife é soberbo. A carne moída é absolutamente única. Hum, isso, é delicioso. A gordura é muito gostosa. E as pessoas que acham que isso teria mais gosto de carne e seria intenso, estão erradas. Isso aqui é... Isso tem um sabor mais forte, mais intenso. Porque isso tem mais gordura, então tem um sabor forte. Não, isso daí é um pouco mais doce. São diferentes músculos misturados. Vou ficar sentado aqui a noite toda. Isso é realmente fantástico. Tchau, tchau.